Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e estamos de volta com o nosso segundo episódio, né? Porque já saiu um episódio de minha nostalgia, trazendo coisas que, assim, fizeram parte ou da minha infância ou da minha adolescência e que se tornaram uma nostalgia, até pelo fato de que ou você ouve muito pouco falar sobre esse assunto, não ouve falar sobre esse assunto E, teoricamente, eu me sinto uma pessoa velha, que é, no caso, né, gente? Eu bati na casa dos 30 o ano passado e esse ano eu tô chegando nos 31 Mas isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje. O tema já tá aí no título. Vamos falar sobre o personagem Sonic Tô com uma colinha aqui, gente, né, como sempre, pra gente poder falar, então, sobre esse assunto, né, trazer uma historinha aí pra vocês O Sonic, ele surgiu em 1991, criado por Yuji Naka e Naoto Oshima, da equipe Sonic Team da SEGA Então, vocês percebem que o nome, né, do Sonic já vem dessa equipe que fazia parte da SEGA Que era uma grande empresa na época, né, era uma empresa de desenvolvimento que tava desenvolvendo coisas tecnológicas A ideia, né, da Sonic Team era que eles foram, né, chamados para criar um novo personagem que fosse utilizado de alguma forma Seja nos videogames, seja nas tecnologias, né, pra vocês terem uma ideia de que naquela época, 1990 Não tá tão longe assim, tem mais de 30 anos Só que pra vocês perceberem de como que a coisa não tá tão longe assim E a tecnologia naquela época era muito defasada, era muito diferente do que a gente tá acostumado hoje E a ideia deles na época é que eles criassem um novo mascote, né, eles foram solicitados que eles criassem esse novo mascote E que ele fosse, de alguma forma, utilizado em vários produtos, em várias tecnologias E aí, o Sonic, ele fez tanto sucesso, né, ele se tornou este grande sucesso na época Que ele começou a ganhar várias sequências, né, ele entrou em jogos, foi criado jogos especificamente para o Sonic E o sucesso dele foi se desenvolvendo tanto, né, foi acontecendo tanto, de forma tão rápida E que as pessoas foram gostando, né, foram se familiarizando com esse personagem E o Sonic foi ganhando várias sequências Pra vocês terem uma ideia, né, dos consoles que o Sonic fez parte E que faz parte até hoje, né, naquela época lá atrás ele participou de consoles como Mega Drive, Master System, Game Gear, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Switch e por aí vai A franquia também chegou para o Playstation, né, também foi para o Playstation Ela chegou ali por volta de 2003 com o jogo Sonic Heroes O Sonic também está presente em outros consoles, em outras plataformas Como Xbox, Arcade, jogos para PC e também para smartphone E qual que é a história, então, né, do Sonic? A história principal é que o Sonic é um ouriço antropomorfo azul Que junto com seus aliados, ele está salvando o mundo de várias ameaças Principalmente do Dr. Ivo Igma Robotnik O principal objetivo de Robotnik é governar o mundo, destruir Sonic e adquirir as poderosas Esmeraldas do Caos Então, as Esmeraldas, elas vão ser essa parte, né, para que o Robotnik crie esse mundo de caos, né Mas ele, ao mesmo tempo que ele quer criar esse mundo de caos Ele tem o Sonic ali para atrapalhar, então, as suas tentativas, né, as suas ameaças Então, de alguma forma, ele precisa tirar o Sonic do caminho para que ele consiga fazer essas suas maldades, né Ele é o grande vilão da história, ele vai causando vários problemas para o Sonic ao longo dos jogos Eu não sei exatamente se os jogos, eles têm sequência Só que a gente vai percebendo, né, que em cada fase que a gente joga o Sonic A gente vai vendo que o Robotnik, ele cria vários empecilhos para que o Sonic consiga chegar à frente E aí o Sonic, ele saiu tanto dos jogos de 2D, foi para o 3D E ele teve até jogos na vertical A partir do momento que foi se desenvolvendo, né, que o Sonic foi chegando a outros patamares A outras tecnologias Os jogos também, eles foram aprimorando a jogabilidade do Sonic Até então, era uma jogabilidade onde você via só ele de forma frente, né Como se você estivesse do lado dele Só que também você consegue ver ele de forma em 3D Que é bastante interessante A característica, né, principal do Sonic é que ele vai sobreviver aos ataques Se alimentando, vamos dizer assim, dos anéis dourados Que também vai tornando o Sonic cada vez mais forte e mais difícil de ser derrotado A trilha sonora também é uma parte importante do jogo Que a partir das fases que você vai passando, né Cada fase, ela vai ter a sua trilha sonora diferente, né Ela vai se adequar ali, né Então, há jogos que são no claro, há jogos que são no escuro Fases onde o Sonic tem que dar várias voltas, né Que tem que dar várias cambalhotas, digamos assim Então, a gente vai vendo como que o Sonic vai se desenvolvendo E vai acompanhando as fases de certa forma, né Como que... e as fases, né, vão se dificultando, digamos assim, né E até então que ele vai chegar à fase final, né Que ele vai chegar ao final daquela fase pra ele enfrentar o Robotini Ele também teve vários amigos, né O Sonic, ele não se desenvolve sozinho dentro dos jogos, né Ele tem, por exemplo, o Miles' Tale Power A Amy Rose, a Ekdina, o Chaotic, entre outros Gente, se tiver um cachorro no fundo é o meu porque alguém chegou Resolveu que alguém ia chegar e ia dar um oi Mas, enfim Então, a gente... depois vocês até podem procurar as informações dos personagens, né Porque são informações bem grandes que a gente tem de cada personagem Então, do Miles, que vira o grande amigo do Sonic Outros personagens que eles são meio que rivais do Sonic Mas eles fazem parte da equipe Até então, né, lá no início do jogo Era só o Sonic e depois veio o Miles Que é a raposa de Três Caldas E a partir do momento que os jogos foram se desenvolvendo E que foi trazendo mais jogabilidade A gente também foi tendo vários personagens Que é o que eu citei alguns aqui O Sonic também teve outros jogos pra outras plataformas Ele teve também spin-offs Ele contou outras histórias Ele falou de outros personagens, como eu disse também E ele também teve desenhos, filmes Recentemente nós tivemos dois filmes, né Foram filmes que foram lançados em 2020 E também em 2022 E também nós tivemos uma história lançada lá atrás Em 1996 O Sonic, ele pra mim, assim Ele é um grande personagem da minha infância Eu tinha... Eu sei que era um videogame da SEGA E tinha que era um... Depois eu vou até tentar achar uma foto pra vocês E eu ponho aqui pra vocês saberem qual que era o console E eu adorava Era de fita, gente Era muito antigo O jogo era muito antigo Tanto que chegou num dado momento Que eu não conseguia mais jogar Porque, né, a tecnologia foi ficando obsoleta Mas o Sonic, ele é um dos primeiros personagens Assim, um dos primeiros desenhos aonde eu assistia Eu acompanhava O que até então saía E depois eu também ia pros jogos, né No caso, mais nos jogos, né Porque lançamentos de filmes, essas coisas de desenhos Eles aconteceram muito tempo depois Mas eu adorava Eu jogava Eu nunca cheguei a zerar Eu acho que eu nunca cheguei a zerar Mas eu adorava jogar o Sonic Me divertia Às vezes eu não gostava muito, né Como eu era criança Eu às vezes sentia medo de algumas fases Mas, gente, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa Mas é isso aí Mas o Sonic é uma grande nostalgia Por mais que ele exista ainda hoje E ainda se desenvolva jogos e outras coisas pra ele Não é um personagem que hoje ele tá tão presente na minha vida Mas ele esteve muito presente E ele foi um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei Então é uma grande nostalgia Pra mim é um personagem que eu tenho muito carinho E eu adoro ele Eu acho ele muito bonito Ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo E a tecnologia foi deixando ele cada vez mais bonito É uma nostalgia que eu estou contando aqui pra vocês hoje, né Coisas assim, né, gente Saudades que ficam e não voltam mais Você já jogou algum jogo do Sonic? Gostava dele? Comenta aqui embaixo pra eu saber Siga as minhas redes sociais Deixa o joinha que ajuda bastante E se inscreva no canal Fiquem atentos que ainda vem mais episódios do Minha Nostalgia, hein? Ok, gente? Até a próxima semana Tchau pra vocês Tchau pra vocês